E aí galera tudo bem a única mudança que eu fiz aqui foi essa aqui ó eu coloquei quantidade de quatro o INT tá como um INT está como um ou seja IFT vamos ver que vou lançar as quatro vamos num lugar só vamos ver se dá mais resultados não vai dar tempo de eu configurar a câmera aqui eu vou descer mais um pouquinho é isso mesmo quatro bombas oi de águia como diz o outro águia merda e errei foi feio no outro vamos ver o que que vai dar ali na verdade é a terceira vez que eu uso essa bomba no DCS pronto ah não existe espaçamento não tem que cair tudo num lugar só olha lá banca é destruído banca é destruído é isso aí agora sim a próxima bomba vai ser esse nekai só que eu não sei como é que eu vou usar ela aqui vou usar esse mesmo ambiente e vou fazer o seguinte tem-se esses dois caminhãozinho então um perto do outro eu vou jogar esse nekai bem aqui vai ser uma fileira de bomba se acertar não já tá bom e é só para vocês entender o sentido dela a companhia próximo vídeo valeu fui oi 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 oi